Bom dia, meus amor! Bom dia não, boa noite, né? Gente, me arrumei, tomei um banho, tô cheirosinha, limpinha, que eu tô indo pra célula, que vai ter aqui em cima no Solaris, né? É um lugar aqui onde o pessoal sempre faz as orações, dá a palavra, aí eu aproveito os vizinhos. A Odila, que é o que eu vou lá, ajudo ela, ela e o marido dela, faz essa célula ali e convida os vizinhos, é bom? Aí eu sempre vou, e já tô indo já, botei essa blusa comprida aqui, tomei um banho. Ih, fala aí, eu tomei um banho. Deixa eu só prender. Ai, ai, deixa eu prender com um grampo aqui, esse coque, que eu botei um coque artificial aqui, ó. Aí eu dou uma prendida nele aqui, senão isso cai. Pronto. Dei uma prendida nele pelo menos com grampo. Eu já tô indo já. Vambora. Vou encostar a porta aqui. Só vou jantar. Só vou... Ih, apaguei. Só vou jantar o meu sopão, só a hora que eu chegar. Tá? Deixa eu pegar a bíblia aqui. Vou pegar a bíblia pra levar. Hoje eu tô indo, foi um corre-corre o dia inteiro, um corre-corre hoje comigo aqui, faz uma coisa, faz outra. A base tá reenvolada aqui um pouquinho. Eu não separei nem um versículo da bíblia pra mim dar. Eu vou ler um salmo, chegar lá na hora eu escolho o salmo. Tô indo pra não chegar atrasada. O salmo sempre, sempre salva a gente. Então eu vou ler um salmo. Vambora, meus amores. Gente, a célula é aqui. O pessoal tá atrás de mim. Eu sentei logo na frente. Aí vai ser aqui o culto. É uma casa, né? E os donos dessa casa aqui só alugam a casa se for pra igreja. Aí o culto vai ser aqui. Fizeram uma altazinha aqui. Aqui é uma sala. O pastor veio, trouxe as cadeiras. Aí eu sentada aqui. Olha aqui. Vem de volta. Vem de volta que tá frio. Bem frio. Vem de entrada da sala. O pessoal tá conversando aí, ó. O pessoal tá só conversando lá nesse. Tá indo pra lá. Os meninos conversando aqui, ó. Daqui a pouco começa a pregação, tá, gente? Nós estamos esperando. Não, não. Nós chegamos mais cedo. A gente tá esperando outras pessoas chegarem pra poder participar. Tem a janela. Aqui é aqui no Solares mesmo. Ó o mercadinho da Cris aqui pra cá. Na rua. O meu cabelo já deu. Tá vendo? Tá vendo? O meu cabelo já deu. O cabelo já deu. O cabelo branco de novo. É rápido. Por isso que eu tô querendo largar esse cabelo já tudo branco de uma vez. Pra não ter essas duas cabeças, a gente tá pintando o cabelo de novo. Tem uma salsesa janela, ó. Mais gente, ó. Vamos esperar chegar mais gente aqui. Vocês acreditam que eu trouxe a Bíblia e esqueci o óculos? Eu já procurei aqui na bolsa. Eu nunca vi. Eu não nargui esse óculos na casa do Odila, né? Se eu não larguei lá. E aí, tem que vir Fabiano, que é o meu vizinho. Isso aqui parece um comércio mesmo, sabe? Tô pensando que isso aqui era uma casa, mas parece que era comércio. Tem muita tomada na parte da frente, um grátis subindo lá pra cima. Eu acho que isso aqui era um comércio mesmo, né? Eu vou desligar aqui aí depois. Eu vou... Eu vou ligar dinheiro mais um bocadinho, tá? Não chegou todo mundo não. Nós vamos esperar. A célula já acabou, oração boa. Tem um pastor ali. Agora nós tô comendo, tô saindo da dieta de noite. É bom que nós vamos ser as primeiras, Aníssimo. Nós vamos ser as primeiras da igreja. Eu acho que vão comandar o pessoal que estiver chegando. Em nome de Jesus. Nós que estamos começando uma congregação, gente. É uma célula. E é através da célula que vai surgir uma igreja. Eu tô fazendo parte do começo dessa célula, do começo dessa igreja. Nós somos um corpo só. O corpo de Cristo. É uma bênção isso aqui, gente. Em casa eu vou contar pra vocês. Vou contar pra vocês. Tô feliz da vida. Depois da reunião, a gente fica batendo um papo aqui dentro, tá? Aqui é a janela que dá pra ver lá pra fora, ó. Já é de noite, ó. O pessoal do Solari já tá tudo dormindo quase. É nem nove horas da noite. Aí, daqui a pouco, eu já tô indo pra casa. Eu fui comer bolo, não vou poder comer minha sopa. Não vou comer sopa, não. Vou comer só pipoca. Eu desço pra me almoçar amanhã, porque minha sopa tá uma delícia. Chega. Aí eu não vou comer a janta. Vou tomar água e comer pipoca. Meus amor, acabei de chegar da célula. Foi ótimo. Foi abençoado. Agora, gente, eu separei uma sacola aí. O meu amor, antes de eu embalar os meus pãezinhos, porque eu tinha terminado um vídeo assando os pãozinhos. Então, agora eu vou embalar eles. Eu tenho ali... Eu até esqueci de falar pra vocês quanto pãozinho que deu, porque eu comi um. Vocês viram? Eu cortei, comi uma metade, comi a outra. Tô cortando um dobrado pra fazer essa dieta. Sei que que vai ser de mim com essa dieta, não. Fui agora pra célula lá, de vez de ter ido jantada com a minha sopa, né? Podia ter ido jantada, não jantei. O que que aconteceu? Comi uns quatro pedaços de bolo, uns dois meios copos de chocolatado. Não podia tomar o chocolatado e o caldo leite. Cheguei aqui em casa com uma diarreia, não sei se era. Do... Daquela sementinha que eu joguei, como é que chama? Meu Deus do céu. Meu Deus. Isso aqui, ó. Essa sementinha dourada. Não sei se é isso que eu tô botando um pouco na comida, inclusive eu botei até no pão. Eu botei até no pão. Isso aqui tá fazendo um bem pro meu intestino, que vocês nem imaginam. Ó, já vou falando. Antes de eu tomar esse chocolate, eu já tava com o intestino bom desde ontem. Porque ontem eu... Mesmo comendo o pão normal no meu café ontem, hoje de manhã, que eu não tinha preparado nada pra mim ainda da dieta a respeito do lanche. Escuta essa. Escuta essa. Mas o que que é isso aqui? Espera aí, então. Espera aí. Eu não pensei que tava estragado isso, eu, hein. E poupa. Sai fora. Mesmo eu tendo comendo, eu almocei. Lembra que eu tenho comendo besteira de lanche? Eu almocei o sopão, jantei o sopão e hoje almocei o sopão e comi esse lanche lá à noite. Eu não sei se eu como o sopão e eu paro por aqui. E eu não vou parar por aqui. Não vou comer. Vou comer só uma pipoca. Porque eu como, eu tenho o costume de comer muito de noite. Só que tem uma coisa, gente. O meu intestino de ontem pra cá tá funcionando normal. Nunca funcionou tão bem. Pra mim é essa sopa. E eu sei também que eu não vou poder deixar de comer feijão, tá, gente? Eu vou... Eu cozinhei feijão fresco hoje. Não vou fazer nada agora de noite, mas eu vou sempre, de vez em quando, Hoje eu não vou comer comida não, mas amanhã na hora do almoço eu vou botar uma meia concha de feijão na minha alimentação, tá? Pelo menos uma meia concha, que eu sei que vocês vão falar aí Ué, a senhora tá comendo só galinha? Porque a sopa com frango ficou muito deliciosa. Vocês não tem noção de como ficou delicioso o caldo verde também. Tanto caldo verde quanto a primeira sopa que eu fiz aí, tá? De couve-flor, com couve-flor, com cenoura. Ficou deliciosa de mar da conta. Com a abobrinha também, né? Então, o de ontem, até hoje, o meu intestino tá funcionando muito bem. E fiz esse pão que ficou maravilhoso, que eu já falei com vocês. Maravilhoso, maravilhoso mesmo, todo fofinho. Agora eu vou embalar e vou falar. Eu comi um, então deu três, seis, deu nove põezinhos, tá? E não é pãozinho pequenininho, não. Deu um bolinho bem grandinho, ó. Tá vendo? Um bolinho bem grande. Dá pra um bolinho desse aqui tomar café à vontade. Então, colocou uma massa de pãozinho, ficou muito bom. Eu separei uma sacola, deixa eu ver se essa aqui. Essa aqui. Eu separei uma sacola, que eu vou botar todo o jeito na sacola. Antes de eu tomar café, eu já pego e já separo. Não sei nem se vai caber todos aqui, mas eu não preciso botar separado. Não tem nem gruda um com o outro, não. Tá? Eu já vou embalar tudo aqui meus pãozinhos. Aqui tem quatro, cinco, seis, sete. Vou deixar um de lá de fora, que de manhã eu como café. À noite eu não vou comer nada desses pãozinhos, não. À noite eu já tenho o costume aqui em casa de comer pipoca. Então, eu vou continuar, porque a pipoca não tem problema. A pipoca tem muita fibra, então ela faz muito bem pro intestino. Eu nunca faço ela salgada demais, é pouquíssimo sal. Tá? Então, eu já vou deixar, não sou boba nem nada, já vou deixar esse pãozinho aqui, ó, pro café da manhã. Agora, eu já embalei os outros, vou congelar. Vou separar aquele ali, deixar já num potinho, pra mim tomar café da manhã, porque eu sinto fome. Eu não posso ficar sem comida também, porque não é sempre. Agora, por exemplo, nesse momento eu não tô tomando remédio de labirintite, eu não tô, tô tranquila. Então, aí eu dou um tempo, porque a labirintite, graças a Deus, não tem me atacado, não. Então, eu vou pegar e deixar o pãozinho pronto pro café. Guardado, porque Deus me livre, é horrível. Hoje eu levantei, eu cheguei a ficar agitada. Por quê? Porque eu não podia comer pão normal, eu acabei que a única coisa que eu vi foi pão normal, então eu tomei café normal. Agora não, agora eu tenho uns pãezinhos, que eu posso tomar café de tarde, eu posso tomar café ou um chazinho de manhã. De manhã, então, eu não fico sem lanche. Também não adianta nada fazer dieta e não se alimentar direito. Não comer o pão direitinho. Meu pãozinho verde já tá todo congelado ali. Sopa. Deixa eu ver aqui. Ó. Sopa, eu ainda tenho pra amanhã almoço e janta. Depois da manhã, eu ainda tenho comida pra dois dias e uma refeição. Dois dias, mas uma refeição separada. Aí, conforme vai acabando, eu vou fazendo pra não ficar aquele monte. Porque eu também não tenho espaço no congelador. Se não fazia um monte, eu congelava. Mas não tem problema, não. Eu já peguei o macete dessas sopas que fica muito gostoso. A próxima que eu vou fazer agora é de carne. Inclusive, eu vou até deixar uma carne fora do congelador, porque eu tenho bastante chuchu aqui. Eu tenho que aproveitar. Chuchu é um ótimo aliado aí pra essa sopa nossa. Eu vou usar a base, como eu usei, dessa sopa aí que fica deliciosa, pra fazer novas sopas. Então, amanhã eu quero ver se eu já preparo uma sopa diferente com chuchu, cenoura. Eu tenho ali na geladeira. Tem certos legumes que não pode comer. Eu tenho inhame ali, eu tenho aipim, mas não pode botar nada disso. Porque isso engorda. Mas é... Eu tenho chuchu. Ah, tá. Amanhã eu não posso deixar de fazer. Amanhã eu vou fazer uma sopa de abóbora madura, porque eu comprei pra fazer uma sopa. Então, eu vou fazer uma sopa de abóbora também. Amanhã eu vou ter que fazer até a sopa de abóbora, senão vai acabar estragando. Ou eu faço abóbora, misturo chuchu, faço uma mistura aí, porque a abóbora é ótima pro intestino. Eu não sei se o meu intestino tá bom, por causa de comer só o legume ter evitado, o arroz, o macarrão, essas coisas. Eu não sei se é. Ou se é porque eu tô botando... Ô, meu Deus do céu, eu não consigo lembrar o nome disso aqui. É troço que a gente não tem costume de usar sempre, então a gente esquece. Esqueci. Esqueci mesmo. Não sei o que, dourado. Meu Deus. Aí, isso aqui é bom. Toda refeição que eu tô fazendo, eu tô pegando um pouquinho, salpicando por cima da comida. Eu vou até parar. Vou até parar de fazer isso. E o pãozinho também eu coloquei. Coloquei esse negócio ali. Então, tem banana, tem aveia. Eu tenho mais aveia ali pra fazer mais uma receita de pãozinho. Também tá fazendo aí. E aí, vocês vão vendo aí. Vou fazer esse pãozinho. Depois, vou fazer pãozinho diferente de tapioca também. Vou fazer... Outros tipos de pãozinho. Mas tem que ser uma coisa por vez, pra mim não enjoar. Aí, eu vou comer isso aí primeiro, já fico de olho e fazer outro, pra mim não ficar sem os meus ingredientes de dieta. Tá sempre fazendo. Tem um bolinho também que é feito de casca de banana, que eu vou fazer aqui pra vocês verem, tá? Vai ter um bolinho de casca de banana que eu vou estar fazendo ótimo. Vou até aproveitar as bananas. Olha aqui que eu comprei, ó. Ó. Olha aqui que eu comprei. Ó. Banana. Laranja, eu não gosto, mas eu tenho que comprar. Goiaba também, eu já comprei, sabe por quê? Nem nada, nem nada. Eu não tô usando tipo de adoçante nenhum, tá? Não tô usando adoçante por enquanto, mas depois eu vou ter que arrumar um adoçante. Daqui a pouco eu tô sentindo falta de açúcar. E tem chuchu ainda, tem chuchu bonito. Então, eu quero aproveitar. Eu fiz caldo verde, usei bastante chuchu. Quero aproveitar esse daqui antes que estraga. Pra fazer mais um tipo de sopa e já congelar. Porque eu tenho essa refeição direitinha, completa, com os legumes, assim, eu fico mais feliz. Aí eu fico tranquila. De não ter que tá indo lá na rua aqui em cima. Aqui, tanda do São José só abre. Só abre, mas final de semana é só dinheiro, não é cartão. Aí a gente vive mais com cartão. Então, eu deixo pra comprar as coisas de legumes todas lá embaixo. Até porque quando você chega lá embaixo, você acha muita coisa de promoção. Então, agora, gente, já embalei meu pãozinho. Peraí. Já embalei meu pãozinho. Eu tenho um pacote de pão de forma aqui, ó. Eu já vou botar esse pãozinho aqui dentro. Eu não sujo uma sacola grande pra guardar meu pãozinho. Esse pãozinho vai ficar na geladeira. Por quê? Porque o pãozinho tem banana. Então, não é bom deixar fora da geladeira. Tá? Vou guardar na geladeira amanhã. Eu tiro um instantinho antes pra eu tomar o café. Eu vou naudir lá cedo, ajudar ela lá. Qualquer coisa, já levo o pãozinho. Chega lá, faça um chazinho lá na casa dela. Lá mesmo no quintal tem chá. Já faça um chazinho lá. O meu problema também é com coisa doce pra tomar o café ou chá. O meu chá fezinho, chá. Eu tenho que achar uma adoçante que seja uma coisa que me engana pra mim pensar que é açúcar. Porque a gente que tem costume de comer açúcar, eu sou o pai. Não vou ter que ser enganada. Enganar eu mesmo que eu tô comendo açúcar pra fazer essa dieta. Mas eu vou me esforçar o máximo pra me emagrecer. Pelo menos 10 quilos. Pelo menos 10, se Deus quiser. Fico por aqui com esse vídeo que já é tarde. Cheguei da célula. Ainda vou comer pipoca ainda. E enviar os vídeos pras crianças, pros meninos. E vou fazer uma pipoquinha ainda. Antes de eu dormir, porque eu gosto de uma pipoca. Eu já saí de banhezinho tomado. A célula é aqui pertinho. Só vou botar minha roupinha pra dormir. Tomei banho agora há pouco. Então a célula não demora muito. Então, vou lá então. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau. 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 Obrigado.